Música Eu sou o Gelobão dando mais aquele rolê pelos restaurantes da minha cidade natal, Brasília Quero desvendar os segredos dos principais chefes, dos principais restaurantes da capital federal E minha saga me traz até aqui hoje Restaurante Maria Amélia Bons e Doces Uma cafeteria, uma doceria como você nunca viu, meu querido Fiquei aqui na 308 Sul, especializada em sobremesas Então você já sacou, né? Música Estou aqui na cozinha da Maria Amélia Para descobrir o segredo de alguns doces maravilhosos que ela faz já há muito tempo, né? Muito tempo Mas aqui na 308 Sul é novidade? Aqui é, um ano e três meses que nós estamos aqui Mas você já começou o seu negócio de confeitaria há muito tempo, né? Tenho uns 18 anos Aí ó, rapaz, é coisa de gente que sabe, né? Maria Amélia, muito prazer, muito obrigado por abrir o nosso açúcarzinho pra gente Obrigada a você Bem, eu vi que a gente tem algumas coisas muito apetitosas aqui que a gente vai fazer É uma coisa bem simples, tá? É uma coisa que eu sempre fiz pras minhas filhas, quando eram pequenas, pequenininhas, onde estão moças, né? Bem Olha, aqui está o leite condensado Aqui é só o leite condensado? Só o leite condensado e não como propaganda, mas tem que ser o leite condensado bom O melhor que tem, né? Tem que ser, né? Ou então você faz em casa, trabalhando a cura Eu acho que não compensa, né? E aqui nós vamos colocar duas gemas As gemas Você separou aí da clara? Da clara E elas são sempre misturadas direto no leite condensado Porque aqui nós vamos colocar o leite Se você colocar o leite pra depois misturar a gema Ela não vai se misturar toda, entendeu? Ela vai ficar cheia de gruminhos Aí na hora que for o fogo E a gente tem uma coisa homogênea aqui Isso E na hora que for o fogo, vai ficar aqueles pedacinhos de gemas Sabe disso? Sabe disso? Não, estou aprendendo agora Você sabe dessas receitas do clica-cormir Eu faço tudo em casa depois Faz Estou falando Aqui, ó E aqui agora nós vamos colocar a mesma medida O leite condensado e o leite de vaca Integral? É, normal Esse creme, ele depois de pronto A gente vai deixar esfriar Ele vai talhar um pouquinho Porque ele não tem a maisena Pra ajudar a incorporar Então Mas a gente quer isso mesmo É, nós vamos fazer isso E depois a gente vai afinar Na batedeira Entendeu? Então quando fizer em casa Achar, ah, calhou Não, não tem problema Ele faz isso mesmo Porque todo o creme Que não vai maisena Pra ajudar a incorporar A tendência dele é dar uma ganhadinha Então, mistura direitinho E agora é só levar no fogo Vamos lá Enquanto ele está lá esquentando A gente vai fazer a calda A calda A calda Depois de pronta Ela tem que ficar praticamente esse ponto aqui Nossa, olha só isso Ela vira um caramelo Um caramelo mesmo E pra isso acontecer Nós vamos levar esse açúcar fogo Açúcar cristal Cristal Aqui tem quanto mais ou menos? Duas xícaras Duas xícaras Isso Aí nós vamos deixar derreter Sem água Sem água Depois que a gente vai colocar água Mas não vai deixar queimar Porque tem que ficar atento Porque ela pode começar a queimar E pra queimar é um pulo Um pulo Então a gente tem que ficar mexendo Dando uma olhada Tá bom? Vamos levar pro fogo também Então aqui nós vamos bater Duas claras em neve Depois que tiver Daqueles ovos Daqueles ovos Que a gente colocou Daqueles que a gente tirou E nós vamos acrescentar Uma colher de açúcar Eu só ponho uma Porque senão fica muito doce Tá? Aí nós vamos bater E depois nós vamos acrescentar Uma caixinha de creme de leite Beleza, vamos lá Bem, então Tá queimindo ali, né? Aquele caramelo Ele ficou pronto rapidinho Rapidinho, fácil Tem que ter atenção Queima rapidinho É, pra queimar muito, muito fácil E é claro Então a gente acrescentou Um copo d'água ali no meio Que prepara E o resultado que a gente tem É aquele ali Um caramelo sim Se ele ficar um pouquinho mais mole Que esse pulo aqui Não tem problema Tá? Não pode ficar mais duro Que isso Tá? Não pode ficar uma pedrinha, né? Agora eu vou acrescentar aqui Uma caixinha Ou uma latinha de creme de leite Sempre sem o soro Tá? Direto na clara Direto na clara Eu aproveito o próprio batedouro Você vê? E tem que mexer com alguma delicadeza, né? Senão você tira todo o ar da flor Justamente, bem delicado Ah, você coloca aos poucos Depois do creme pronto Depois do creme pronto Ele vai, acontece às vezes Talhar um pouquinho Que não tem problema nesse caso Não tem problema Aí a gente vai esperar Dá uma mornadinha Escrever um pouquinho E a gente vai bater na batedeira Beleza, vamos lá Tá? Aí nós vamos pegar a calda Tudo isso Vamos passar Essa aqui eu acho que ela até tá um pouquinho mais grossinha, entendeu? Se você deixar ela um pouquinho mais Um pouquinho menos Pode ser Pode E nós vamos passar no fogo todinho Ó, nós vamos pegar Aqui tem quatro colheres de sopa de nescau Nescau mesmo, mamãe? Nescau E a gente vai fazer uma papa Com um pouquinho de água, ó Eu cortei, ó Coloquei uma colher e vou misturar Nem pra dissolver É só pra... Ele vai ficar grossinho Tem uma noção de comer Amém Maria Amélia, tem coisa que não dá pra preserir a faculdade não Não, né? Tá vendo que tá Tá vendo? Aham Aí nós vamos pegar agora Também não é muito, né? Não É só mesmo pra dar aquela Eu vou colocar Eu sempre gosto de colocar o creme Em cima da clara Tá? Tem uma espátula aí, Gostana? Oi? Uma espátula, ó Quando você mistura aqui Você não vai misturar É que tá todo bem misturadinho Tá vendo? É que vai misturar Não é pra ficar bem misturadinho? Não é pra ficar bem misturadinho, tá? Ah, legal Então a ideia É isso aqui, ó Você vê que você vê a clara E você vê o creme Ou seja, não tá completamente homogêneo Não está Não é pra ficar Deu muito creme É, e você vê que tá uma coisa bem leve Ah, né? Já dá pra ver que assim A clara deu um ar ali Ficou mais fofo, né? Isso, isso Aí agora nós vamos despejar E agora nós vamos pegar isso aqui E vamos levar pro frizz Já adorei, já adorei Legal Vamos colocar lá no frizz, então? Vamos colocar no frizz? Bora lá Bele lá, acompanhe Bem, então entrou lá no frizz Nosso sorvetão Sorvetão, né? É esse o nome? É o que minhas filhas sempre falaram, né? Mas na realidade fala sorvete delírio Sorvete delírio É E aí, frizz De um dia pro outro Legal Tá? Bacana E agora é só esperar? Agora nós vamos esperar E vamos informar Beleza, então amanhã a gente volta Bem, então a gente ferveu uma água Dentro dessa bandeja, né? Isso Qual que é o objetivo, pessoal? Pra desinformar o sorvete Ele vai dar uma derretidinha ali Vai dar uma derretidinha Aí você vai ver Vamos lá Seja de um dia pro outro Nosso sorvete delírio Ficou assim Nós vamos colocar aqui Com a ajuda de uma faca Não, a gente tem Ele tá bem soltinho Olha, ele tá bem solto Porque ele já tava um tempo Né? Porque ele veio fora Tem que ser uma vasilha Que tem uma bordinha mais alta Porque ele vai soltar Ah, cara Demais É Ah, agora eu vou ensinar um truco Ficou isso Não ficou? Nós vamos levar no fogo E vamos mexer E vamos colocar por cima Ah, cara Show de bola Vai ficar bem quentinho Entendeu? Legal Maria Amélia Sorvete delírio, né? Pro Cricar Gourmet E muito obrigado mais uma vez Obrigada a você Foi um grande prazer Obrigada E agora pro Caio Martana